Salve galera do canal, tudo beleza com vocês? Como vocês passaram no carnaval? Passaram tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que tenha sido. Deixa eu trazer aí pra vocês mais um box. Chegou mais um acessório da minha XJ. O que será que deve ser, hein? Tá aqui. Vou mostrar pra vocês. A gente vai acompanhar, a gente vai ver o que é, hein? O que será que eu comprei dessa vez? Nossa querida XJ. Pega minha motinha aqui pra gente. Vou apertar ela. Antes de eu começar, galera, vou deixar um salve aí pra quem pediu. Luiz Gustavo de Barretos. Matheus Gabriel de Irani, Santa Catarina. Lucas Gonçalves. E o pobre louco. Pobre louco, hein? É isso aí, fica o salve aí pra vocês. Quem quer que eu mande um salve, galera? Deixa lá nos comentários do vídeo, que é mais fácil pra mim estar vendo ali. Aí eu já vou ajeitando certinho, vou fazendo uma listinha e vou mandando um salve. Se eu esqueci de alguém, deixa lá nos comentários que vai ficar um salve pra todos que pedirem. Beleza? Vamos lá conferir. Vou estar abrindo aqui pra vocês. Pra gente ver o que que é, hein? Bora lá conferir? Roda a vinheta e vamos lá pro box. Então vamos lá, galera. Vamos conferir o que chegou aqui. Ó o meu acessório, ó. Tem nem estilete. Deixa eu comprar um estilete, hein? Que coisa. Quem já viu um box, eu já abri com um desses também. Vamos lá. Vamos ver o que chegou. Cuidado, é pouco. Vou tirar aqui. Foi no Mercado Livre, galera. Quem quiser depois, só. Perguntar nos comentários que eu mando o link. Vamos lá. Vou tirar aqui a nota. Cadê? O cara manda a nota aí. Desusado. Deixa eu mostrar aqui. Galera, quem estiver chegando agora no canal, se inscreve aí. Já vai deixando o like. Pra ajudar a fortalecer. Comenta também que ajuda muito o canal. Se você tá compartilhando, comentando lá, vai ajudar muito o crescimento do canal. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui. Ó o cheio. Bonitinho. Não. Bonitinho. Não. Não. Petrovisorzinho esportivo da Spencer, Spencer aqui é show de bola. Ai, pantalela na caixa, vamos abrir pra conferir, vamos né, vamos lá. O cartãozinho da onde eu comprei, quem quiser depois perguntar lá no comentário lá que eu mostro, já passo o link pra vocês. Petrovisor Spencer, color dourado e escuro, qualidade, tem o Spencer gravado aqui, pra vocês acharem que é dourado, tem o dourado escuro, viu galera, escure lá, ó. Faço instalação, não vai ter erro, já tenho um, então eu vou tirar a base e vou colocar de novo. Entendeu que vem aqui? Opa! Vem todos os parafusos, ó. As três chaves alien, duas chaves alien que você tá colocando. As bajuzinhas. certinho, ó. Estou de bola. Aqui, cartãozinho da Spencer, não tô fazendo propaganda nem mais, tô fazendo, não tô, né, não ganhei nada, mas sim. Mostrando aqui atrás o passo a passo pra estar montando ele. Vamos lá, eu vou colocar na moto, vou mostrar pra vocês como que ficou, se vocês curtirem. Ó. Estou de bola, acabamento dele impecável mesmo. Beleza, garela. Beleza, galera, né. Garela, não existe garela. Vamos lá, vou colocar na moto, espero que vocês gostem. Já vai deixando o like aí, beleza? Bora lá então. Bom pessoal, já instalei. Como eu já tinha uma, é só remover essa pecinha aqui. Coloquei o da Spencer. E o outro era meio paralelo. Aí, ó. Show de bola. Esse pedinho ficou chique demais. Ficou chavoso no XJ. Ficou chave. Olha aí que louco, galera. Falta só aquele guidãozinho da Oxx pra completar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem quer que manda um salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando. É isso aí. Show de bola. Spencer, ó. Tem até a gravaçãozinha. Vou mostrar de perto. Vamos ver se não vai embaçando, né. Aí, ó. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dos novos acessórios. Já tem aqui esse dourado. Essas duas pecinhas douradas. Ainda falta aqui. Ainda falta a roda devagarzinho. A gente vai ajeitar. Então, beleza, galera. É isso aí. Esperar o carro passar aqui. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha com quem você puder. Bora. Chegar aos 400 inscritos. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. É a próximaGs. Tchau, tchau.